Dia 24 da viagem, dia 11 de dezembro Hoje foi um dia que começou mais uma vez, com muito trabalho Na verdade, saí pra comprar café da manhã Voltei, tomei meu café, fiz consultoria, fiz assessoria da Dani Deu o horário do check-out e eu tava finalizando as ligações E falei, meu Deus, tem que correr Saí da hospedagem e fui pra estação de Kobe Que eu ia pegar outro trem pra vir pra Kyoto No meio do caminho, eu ainda tava naquela saga do estúdio Ghibli, né? Que eu não tava conseguindo ingresso Não tava conseguindo ingresso na máquina da lobby Não tava conseguindo ingresso pelo site E aí eu tive uma ideia Cara, deve ter alguma agência que deve estar vendendo o ingresso Com alguma coisa inclusa, sabe? Que não seja apenas o ingresso E aí eu lembrei que a JTB, que é a maior agência que tem e tal Aqui do Japão, falei, cara, ela deve ter Não deu outra, joguei assim, JTB, ticket, estúdio Ghibli Apareceu lá, né? Que eles estavam vendendo, né? Eu tava indo pra estação e aí eu vi uma loja física da JTB Que eu falei, quer saber? Vou lá Porque se pelo sete anos eu não tô achando Vai ver, eles conseguem achar pra mim E aí eu cheguei lá E aí falei, ela falou, olha, vai demorar Porque assim, essa agência tem quase ninguém que fala inglês Na verdade só tem uma atendente que fala inglês E ela está em horário de almoço Então vai demorar um pouco Aí eu falei assim, então Eu entendo um pouco de japonês Se você entende um pouco de inglês, a gente pode conversar E aí eu falei assim, eu só quero saber se tem disponível nas datas que eu quero Eu mostrei as datas Aí ela, ah, deixa eu tomar a TNR Aí eu fui lá ver E começou a ver, não sei o que Ah, pra esses dias aqui Pra quatro pessoas não tem Só vai ter esse ticket assim Não vai ter o ticket com as três localidades do parque E esse aqui? Esse dia aí não tem Ah, esse aqui tem, mas não dá pra quatro Esse aqui, esse hotel não aceita quatro No final das contas Pra viagem com a Dani eu não ia achar os ingressos Porque não tinha realmente a quantidade que a gente precisava Pros dias que a gente teria disponível Eu falei, e se for só eu pra esses dias aqui? Aí mandei pra ela os dias Aí ela começou a ver Ah, esse dia tem, esse dia tem Eu falei assim, beleza Então qual é a hospedagem mais barata? Porque ainda tem isso Você ainda tem que andar em cada link E testar cada coisa E ver o preço de cada hospedagem A gente ficou lá, gente, muito tempo Vocês não tem noção Quando eu finalmente achei os ingressos que eu queria Fui comprar Tentei quatro vezes Toda vez que eu ia Confirmar Aí dizer assim Esse ingresso não está mais disponível Eu sei que no final Quando deu certo Até me bateu palminha Felicidade Ai, consegui comprar o ingresso do Estúdio Ghibli, gente Você não tem noção Que difícil Enfim Isso já era duas da tarde Peguei o trem O trem tava lotado Aí cheguei aqui Fui pegar o ônibus Na pressa Olhei o número da plataforma Não vi que eu tava indo pro lado errado Peguei o ônibus Entrei Quando eu olhei pra qual era a estação que ele ia parar Eu falei Ih, peguei pro lado errado Desci Peguei outro ônibus Para o outro lado Pra chegar até aqui Onde eu tô Que eu tô no Tavinos Hotel hoje Ih, uma coisa legal desse Tavinos Hotel É que ele é todo temático Mas eu vou deixar pra contar mais detalhes Sobre ele amanhã Porque amanhã é um dia que você vai ficar trabalhando Então amanhã vai ter muita informação sobre o que que tem nesse hotel Sobre como é que funciona aqui Porque ele é muito diferente Muito diferente Muito legal Vocês vão gostar Cheguei aqui Fiz chequinho Não sei o que Falei Quem está em Kyoto Roberto Maxwell Falei Vou me encontrar com o Roberto Maxwell Maxwell Onde você está? E começamos a saga pra tentar se encontrar Ele é alto No bar Não sei o que Não sei o que lá Mas aqui é bar só de bebida Falei Não, preciso comer Você não tem noção Eu só tô com o café da manhã na barriga Então eu vou com muito frio Falei Vou comer um ramen Aí tinha três ramen bons assim perto Aí entrei num que a filó tava menor Esperei um bocado lá E comi Na verdade eu comi o suco e meio Porque o ramen já tinha esgotado desse E aí fui encontrar o Roberto Maxwell Nos encontramos num bar Que ele tava indo Nossa, um bar legal Assim, aquelas coisas bem Coisa de filme, sabe? Um bar escondidinho Aí tu entra Tem um monte de gente lá dentro Lotado E tava tendo um evento nesse bar Um evento de uma bartender Que veio de Aomori Pra fazer esse evento especial aqui em Kyoto E Aomori, gente É a terra da maçã Né? Então No final das contas Quando a gente tava indo embora Ela veio falar com a gente E ela deu uma maçã pra cada um E gente Que maçã gigante Meu Deus do céu Dá pra comer por cinco dias No final Tem que comer tudo na hora Senão fica ruim, né? E os drinks são todos Com ingredientes de Aomori Né? Então dá um sabor super diferente Saímos de lá E aí Maxwell seguiu o rumo, né? Pra hospedagem que ele tá O Carlos também Aí eu falei Cara Mas eu fiquei com o desejo de meron pan Falei Vou passar no kombin E comprar algum doce Pelo menos pra matar o desejo de comer doce, né? Porque meron pan de kombin Não é lá Essas coisas Aí eu comprei um chocrim Mas também não fui lá Essas coisas não Mas tava bom Subi aqui Estou aqui Gravando esse vídeo pra vocês Vou lá pros corres de trabalho De banho As coisas assim E a gente vai se falando Aqui E nos stories também Então Mata né? Tchau 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 Tchau